Concessionária de veículos automotores, bom dia. Bom dia. E que posso ajudar, senhor? Rapaz, eu me interessei por um carro que vocês estão vendendo aí. Eu não me lembro da marca, só sei que ele é marrom. Rapaz, não queira não, cara. Mas por que, rapaz? Aquele carro ali é marrom mesmo.